E aí, moçadinha! Quanto tempo? Até que enfim, né? Galera, o negócio é o seguinte, estamos aqui debaixo de chuva. Hoje a gente vai fazer o Haunted Walk. Sussu, tá com medo, Sussu? Com medo, Sussu. Moçada, o que é isso? É um passeio que tem aqui na cidade, ele vem o ano todo, né? E eles fazem esse passeio, eles vão passando por alguns lugares aí do centro da cidade e mostrando alguns pontos que teoricamente envolvem alguma coisa assombrada ou paranormal e tudo mais. O ponto alto desse passeio é a visita à prisão. Tem uma prisão aqui em Ottawa, não sei se vocês sabem, é uma prisão que fica bem no centro e hoje ela é um albergue lá, tá? Então um dos pontos altos aí desse passeio é a ida até a prisão lá, onde eles vão mostrar como que era, vão mostrar os últimos passos aí da galera presa lá e até aonde eles enforcavam a galera. Dizem que é um dos prédios mais assombrados aí do norte, da América do Norte. Não sei, tá? A gente vai ir pra conhecer eu e a Sussu. Olha lá, Sussu. Na chuva, na chuva, na parceria. Na chuva, moçada. Eu acho que vai ser só eu e a Sussu hoje. Se você tá chegando agora nesse canal, eu e essa loira aqui, ali ela, ela tem o dom de ficar atrás da minha mão. Sorrisinho maroto. Somos um casal de imigrantes tentando a vida aqui no Canadá. Acompanha aí pra baixo, tem muito vídeo que a gente fez aí sobre diversas coisas, mostrando pra vocês algumas curiosidades e também algumas coisas importantes, como, como trazer seu cachorrinho aí pro Canadá. Beleza, moçadinha? Vamos lá, a gente tá quase chegando, pertinho da nossa casa. E de lá, a gente vem com mais imagens. E de lá, a gente vem com mais imagens. Então, galera, começou. Tamo indo lá pra... Ela contou uma historinha ali no começo, né, que tem um contexto aí que envolve a prisão. Só pra mostrar pra vocês, ó. Ela vai assim, ó. Ela vai toda caracterizada, ó. Aquela tiazinha ali preto lá. Tá chovendo, né, então a gente tá com um guarda-chuva. Mas ela vai, ela é uma guia, então ela sabe muito, assim, né, da história que aconteceu e tudo mais. E por que que dizem que é assombrado. Então o que acontece? A história que vai conectar lá na prisão agora é de um político que foi morto ali na rua onde a gente tava, em 1869, se eu não me engano. E a polícia teve que achar um culpado, né, e parece que eles acabaram condenando aí o cara, um cara inocente, né, um irlandês inocente. Eu vou contar direitinho a história pra vocês e, infelizmente, a gente não pode gravar ela falando e tal, por questões que isso é pago, né, e eles não querem que grave, né, com o direito deles. Então eu não vou fazer isso, mas ela deixou a gente gravar aí nos intervalos onde ela não tá explicando. Então eu posso gravar, entendeu? E lá na prisão também, ela vai dar tempo pra gente gravar e mostrar pra vocês. Então beleza, galera. A gente tá andando, tamo indo lá. É bem bacana, cara. Vale a pena a experiência, assim. Vamos ver. Vamos continuar aqui, galera. E aí, galera, teve mais uma parada agora. Ela explicou um pouco das evidências aí que os policiais encontraram, né, pra condenar o cara. Realmente, não teve sentido, mas ele sempre disse que ele não era culpado, né. Então, não sei. Ela deixa pra gente decidir, né. É uma parte legal. E agora a gente já tá indo pra prisão. Vamos ver. É legal, cara. Explorar um pouco da história, né. A história é diferente, né. Aí, galera. Tá aí a prisão, ó. Tô indo pra lá agora. Vou cruzar aqui, deixa eu ver, senão vamos perder a galera, né. Hoje é um hostel aqui, tá. Mas tudo isso que vocês estão vendo ali é a prisão, galera. Essa primeira parte da prisão é onde o cara morava, né, com a família dele. Essa parte bonita assim, daí lá pra trás, ó, já não é tão mais bonita assim, tá. Nós vamos descer ali. Conforme vai dando, eu vou mostrando pra vocês. Nós vamos descer ali. E aí, galera. Isso aqui é uma solitária, ó. Eles amarravam a galera no chão ali, ó. Olha o tamanho disso aqui, hein. Amarrava no chão. Passava o pó aqui, ele comendo o plano, hein. E olha o breu que fica isso aqui. Eles ficavam aqui, nesse escuro, moçada. Aí. Era assim. Olha lá. Esse é o buraco. Fala, moçada. Desculpa aí, né, interromper. A gente vai ter que fazer isso, tá. Infelizmente, não tem como parar lá, na hora, né, e fazer as pessoas esperarem você explicar lá o que tá acontecendo. Então, esse lugar que vocês acabaram de ver aí, são as solitárias, né. Os condenados que, mal comportamento, ou até porque os guardas simplesmente não gostavam deles, eram mandados aí pro buraco, que eles chamavam. Essa cela que vocês acabaram de ver aí, ela fica sem ventilação, sem luz. Normalmente, o detento, ele fica acorrentado pelos pulsos, com a cara, com a face pro chão. E sem poder levantar, porque tá lá com os pulsos, né, não tem como ele levantar. Ele ficava assim durante todo o dia, e eles tiravam aí, deixavam ele levantar por 15 minutos por dia. E depois já voltava lá pra esse jeito. Quando eles queriam punir de verdade, como se aquele lugar já não fosse bastante, né. Mas era isso que era feito. Então, normalmente a pessoa ficava lá de 3 a 4 dias. E além daquela porta de metal que vocês viram, tem também, tinha também, eles tiraram, mas tinha também uma porta de madeira grossa. Que fechava lá, depois da parede. A parede é bem grossa, então a primeira porta é a de ferro, e depois aquela de madeira. Eles tiraram agora. Mas, ou seja, ficava um completo breu. Bom, vocês viram aí, eu apaguei a luz. Ficava um completo breu lá. Inclusive, tem algumas marcações de nomes de detentos que ficaram lá, ainda estão lá. Eles cavavam com a própria unha, porque não tinha como fazer do outro jeito, né. Eles faziam com a própria unha lá. Tem um tal de Léo lá que ficou e tudo mais. Mas é isso, moçada. Essa primeira parte aí, então, que vocês viram, foi a solitária. Beleza, moçada? Então, conforme o vídeo vai andando, eu vou ter que fazer essas pausas, porque infelizmente não tem como fazer isso lá na hora. E eu vou explicando pra vocês o que ela explicou pra gente lá, e ela relata algumas coisas que aconteceram, e eu vou contar tudo pra vocês. Beleza? Segue o vídeo aí. Galera, se penduravam a galera lá de cima, a galera caía. E era enforcada aqui. A gente tá aqui no lugar, e não enforcavamos, cara. E agora a gente vai subir. E agora a gente vai subir. E agora a gente vai subir. Sussu tá preso, moçada. Olha o tamanho que era isso. Olha o tamanho que era isso. Erga os braços aí, amor, pra eu dar uma ideia. Do lado. Olha lá, moçada. Esse é o tamanho, ó. É isso aqui. Eu nem rito pro direito. Esse é o tamanho, ó. A galera só dormia, tinha um bala pra fazer as necessidades, e era quem ser indústria, né? Então, esse local aí que vocês viram, era o local, a cela normal, né? Pra uma pessoa, então ali fica, naquele espacinho ficava a cama e um balde ali pro detento fazer. Durante o dia, eles ficavam aí, tava aberto nos corredores e aí eles voltavam pra dormir. Era um pouco mais tranquilo, digamos assim. Vocês viram aí na subida das escadas, também algumas barras ali, né? Algumas grades ali. Eles colocavam aquilo ali nas escadas pra evitar suicídio, porque é bem alto, então a galera podia se jogar lá de cima e tudo mais. E um fato curioso desse local ali, é que antigamente até era, fazia parte do hotel, que hoje existe lá, né? Essas celas, então um dos quartos que você pode alugar lá, que você pode reservar, é uma cela como essa. Naquela primeira cela, a gente não quis entrar e trancar a porta, né? Mas vocês viram o tamanho das trancas, né? Da época. Então é uma chave bem grande, uma tranca bem grande e tal. E uma das portas, por mais que eles tenham desativado as trancas pra nunca, não tem mais uso, né? Eles desativaram todas as trancas. A última porta lá, ela tranca. E chegou a ficar tempão fechada aquela porta, com uma pessoa lá dentro. E tiveram que chamar chaveiro, tiveram que fazer um monte de coisa pra liberar aquilo, tá? Mesmo sem chave, mesmo sem nada. São histórias, né, galera? Se é verdade ou não, eu não sei. Mas aquela, uma das portas lá, desse pedaço que vocês viram aí, ela tranca e não abre. Beleza? Então, tranquilo, o que a gente entrou não é a cela que dá problema. Beleza? Mas só pra ficar registrado aí. Aqui é uma cela maior. Ficavam de três, no mínimo, três pessoas dentro dessas celas. E agora a gente tá indo pra outra, outra parte. Aí, galera, aqui ficavam, então, as quatro celas que eram onde os condenados à morte ficavam. Na cela um, dois, três e quatro, você já sabia que era a tua vez. E aqui é o caminho pra morte. E aqui é o caminho pra morte. Do aprisionado, né, do aprisionado, né, do aprisionado na prisão. São células até um pouco maior, né, que o normal. Eles ficavam sozinhos lá nessas células. Então, são quatro células, celas. Um, dois, três e quatro. Então, vocês viram aí que na cela quatro tem uma divisória. A gente passou por ela pra entrar nesse lugar. Tem uma divisória lá de ferro, né. Teoricamente, aquilo foi pra separar, foi construído justamente na época do Patrick, né. Quando ele foi condenado, eu contei a história dele aí no começo. Quando condenaram ele, eles fizeram aquilo lá especialmente pra isolar ele dos outros, né. E um fato curioso daquele local ali, como aquelas portas são muito pesadas e de ferro, onde já teve relatos de muitas pessoas ficarem presas ali. Aquelas portas, elas se fecham do nada e a pessoa fica presa ali. Tanto é que o hotel que administra agora teve que substituir as portas. Depois, uma pessoa perdeu o dedo lá. Ela viu que o negócio tava fechando, foi tentar segurar, perdeu o dedo na porta e ficou presa lá por mais de três horas. Chaveiro, mecânico, todo tipo de pessoa chegou lá pra tentar abrir a porta, emperrado, emperrado, aí de repente do nada, a porta, as portas abrem. Então, eles substituíram a porta, as portas, desculpa. E esse local aí não dá pra dormir nesse local, tá. Esse local é só pra visita mesmo, não faz parte do hotel lá. Uma outra coisa curiosa, não sei se vocês notaram no começo, quando a gente chegou nesse local, no outro lado da sala, né, do corredor, tem uma portona, tem um local com uma portona de madeira. Aquilo ali é um lugar que eles estavam usando pra guardar coisas, né, tipo uma história de velho deles lá. Então, eles estavam usando aquilo ali pra guardar coisa velha. E em um dos momentos, uma pessoa que trabalha no hotel tava limpando esse local aí, que eles têm que manter, né. Tava limpando esse local aí e começou a ouvir dois homens discutindo absurdamente lá dentro dessa sala. Fato é, essa pessoa saiu correndo, né, o funcionário saiu correndo, não quis entender o que tava acontecendo. Normalmente, quando acontece, eu acho que a pessoa faz isso, né. Ele saiu correndo e perguntou, né, o que que tinha e tal. A chave desse local nem existe mais, tava perdida há um tempão. Ninguém sabe da chave, porque é um local que eles estavam só guardando coisa velha lá dentro. E o fato é que o cara ouviu essa discussão vindo lá ali dentro daquele local. Eles fizeram as celas 1, 2, 3, 4 nesse sentido, pra que quando você chegasse na cela número 4, que é o teu último estágio, você passa pela frente de todas as outras celas ali, só pra lembrar os outros presos aí que tá chegando. Então, foi isso que aconteceu com o Patrick, né, que foi esse cara aí que teoricamente matou o Darcy McGee. Então, nesse local tem muitos relatos de passos, de pessoas falando, de porta, de cela que fecha e não abre, pessoas veem esse homem, né, mais alto e tal. Então, tudo acontece, a maioria dos relatos acontecem ali. E realmente é um dos lugares mais pesados, assim, digamos, né. Bom, continua aí com o passeio, já já a gente fala mais. E aí, galera, aqui era onde as execuções aconteciam. Olha aí a corda presa, ela colocada aqui. E aí eles abriam a escotilha ali, ó. E o cara caiu pra morte. Bem aí. Aquela escotilha que eu filmei lá de baixo é aqui. E olha essas escadas aqui. E olha essas escadas aqui. E olha essas escadas aqui. E aí, galera, aqui é lá de cima que eu falei pra vocês, ó. Olha lá. Lá de cima aqui pendurava lá onde a gente tava lá. E aqui é o... Sorry. Moçada. Então, foi isso. A Guia é muito legal, muito gente boa. Explicou um monte de coisa e a gente trocou umas ideias lá. Perguntei se já foram alguns daqueles caçadores de fantasmas, né. Investigar lá, porque de fato, né. Tem muitos relatos, né. Muitos relatos de coisas que acontecem lá. Tanto dos funcionários, quanto das pessoas que fizeram essa visita, né. Uma das coisas que ela contou que aconteceu foi que... Já teve quantos amores? 50? 52 pessoas, se eu não me engano. Que fizeram essa visita. Tipo, a gente fez guiada. E que do nada o nariz começa a sangrar. Tem gente que não se sente muito bem lá dentro. Algumas coisas mais fortes, mais pesadas, né. A galera conta que chegam até a sentir, assim... Mão empurrando e tal. Tipo, naquele pedaço, acho que o lugar mais pesado, assim... Pra mim, pelo menos, foi lá na escada, né. Onde desce e dá lá pro lugar que eles enforcavam lá. Lá naquela escada, lá, é mais pesado, assim. Sentir um pouco mais... Uma coisa meio... Mas nada... Nada absurdo. E, de fato, lá é o lugar mais assombrado. Tanto é que... Os trabalhadores... As pessoas que trabalham lá... Tem uma determinação que não pode ir lá sozinho. Porque teve relatos de pessoas que sentiram um monte de mão empurrando da escada e tal. Umas coisas bem loucas, assim. Então, moçada, foi essa aí. O vídeo de hoje teve essa história aí do... Do... Do cara que foi... Teoricamente, aí, condenado à morte e é inocente, né. Então, teoricamente, ele que é o... O cara que assombra lá a prisão. Mas o negócio é o seguinte, galera. Comentem aqui embaixo. Deixa aí o like no vídeo. Se esse vídeo aqui bater... Eu vou só colocar... Trinta likes. Beleza? Eu vou lá... E vou dormir... Na prisão assombrada, moçada. Vou reservar... E vou lá numa sexta-feira ou num sábado. Eu vou lá e vou dormir. Deixa aqui embaixo. Se vocês querem ver isso. Eu deveria ter ido dormir antes de ter feito o passeio. Não foi uma boa ideia. Mas vamos lá. Se esse vídeo bater... Trinta likes. E vocês comentarem aqui embaixo. Eu vou lá. Euzinho. Eu vou lá. E vou dormir lá e vou filmar tudo pra vocês. Lá no oitavo andar. Que é o andar mais assombrado. Onde a maioria dos relatos... Vem de lá. Beleza? Deixa o like aqui embaixo. Deixa o seu comentário. Vocês querem ver Diego? Lá na prisão dormindo. Deixa aí. Beleza? Moçada, eu vou ficando por aqui. Adeus. Fui. Tchau. 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 Tchau.